As novinhas de hoje em dia, tá tudo ostentando Da onde vem o dinheiro que essas putas tão gastando É o Xerecabete, já descobrimos que essa plataforma nova paga mais que o tigrim É o Xerecabete, já descobrimos que essa plataforma nova paga mais que o tigrim É o Xerecabete, já descobrimos que essa plataforma nova paga mais que o tigrim O Rio Bola Lumeixota As novinhas de hoje em dia, tá tudo ostentando Da onde vem o dinheiro que essas putas tão gastando As novinhas de hoje em dia, tá tudo ostentando Da onde vem o dinheiro que essas putas tão gastando É o Xerecabete, já descobrimos que essa plataforma nova paga mais que o tigrim É o Xerecabete, já descobrimos que essa plataforma nova paga mais que o tigrim É o Xerecabete, já descobrimos que essa plataforma nova paga mais que o tigrim O Rio Bola Lumeixota O Rio Bola Lumeixota Vai, vai Vai, vai Vai, vai